Bora fazer essa barra de iogurte congelada deliciosa da série Top Fibras? Vamos começar usando muito iogurte grego Top Therm, que tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio. Vai dar muito sabor e ser a base de toda a nossa receita, além de aumentar a sua imunidade e por ser um potente probiótico, fazer muito bem para seu intestino, seus ossos e até o seu sistema nervoso. Eu fiz o soro e o iogurte na minha iogurteira Top Therm e pedindo agora você leva o livro de receitas doces e salgadas, o termômetro culinário e o kit com 5 fermentos Top Fit. Peças já são iogurteiras, ligando 0800 770 7900 ou topterm.com.br. Tem frete grátis para todo o Brasil, pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa a sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. Depois de juntar os pêssegos, dê mais sabor ainda com chocolate 70% e muitas fibras com cereais e frutas secas da sua preferência. E agora é só servir. Delícia! Delícia!